Música Oi indignados, tudo bem com vocês? Se vocês acompanham o meu canal faz um tempo, vocês devem saber que eu estou ansiosíssima para a série de Watchmen da HBO Watchmen é o meu quadrinho favorito e eu inclusive não assisti The Boys da Amazon Prime porque eu acho The Boys uma cópia escancarada de Watchmen, é tipo Watchmen com superpoderes E agora finalmente chegou a hora porque a série de HBO vai estrear no dia 20 de outubro e eu já quero deixar avisado aqui que vai ter live de Watchmen comentando todos os episódios todo domingo logo após o episódio aqui no canal Então se você é novo aqui, você descobriu o meu canal por causa desse vídeo de Watchmen e você quer mais conteúdos de Watchmen já se inscreve no canal e se prepara que a partir do dia 20 a gente vai ter live Acontece que a série de HBO vai se passar depois do fim do quadrinho E eu sei que muita gente não leu e não quer ou não vai ter tempo de ler o quadrinho a tempo da estreia da série Então eu resolvi preparar esse vídeo que é basicamente um resumão da história do quadrinho para justamente você se inteirar e poder ir assistir a série já sabendo da premissa Então assim, se você não quer spoilers, não assista esse vídeo porque eu vou contar tudo basicamente Mas antes de começar esse vídeo eu preciso deixar um aviso aqui Existe um filme de Watchmen de 2009 Se você está pensando em assistir esse filme para se interagir da série Eu já vou deixar avisado aqui Não faça isso Primeiro porque o final do filme é diferente do final do quadrinho E a série vai seguir o final do quadrinho Então vai ser meio desperdício de tempo você assistir E segundo porque o filme vai muito contra a proposta original de Watchmen Porque o Watchmen é como se fosse uma zoeira com super-heróis, sabe? É um bando de gente normal vestindo fantasias ridículas e saindo por aí achando que eles podem resolver crimes E o filme faz parecer que super-heróis são legais Então não tem nada a ver com o quadrinho, sabe? Bom, agora a gente pode começar E pra começar eu preciso contar pra vocês quem foram os Minutemen Não, não é aquela galera do Fallout Os Minutemen foram um grupo de vigilantes formado nos anos 40 no universo de Watchmen Esse grupo era formado pelo Capitão Metrópolis, a Espectral, o Coruja, o Comediante, o Dollar Bill, a Silhouette, o Justiceiro Encapuzado e o Homem Mariposa Durante um certo tempo esse grupo até que funcionou bem como um grupo tipo Liga da Justiça, assim, da vida Porém eles acabaram decaindo com o tempo Principalmente depois que o Comediante abusou sexualmente da Espectral Alguns deles foram mortos, outros desapareceram e com o tempo o grupo acabou E pra piorar o Coruja resolveu escrever um livro em que ele revelava todos os segredos da galera Que fazia parte dos Minutemen, com exceção da identidade deles Mas ele contava, tipo, todos os podres daqui Porém, eles acabaram inspirando uma nova geração de vigilantes que viria a surgir alguns anos depois Entre eles a gente teve um homem chamado Daniel Drieberg Que assumiu o manto do Coruja com a autorização do Coruja original A gente tem também a Lori, que é a filha da Espectral e que se tornou a nova Espectral Um homem aparentemente sem emoções que se chamou de Rorschach E um homem muito rico e com um QI elevadíssimo que se chamava Adrian White E que usava o vocodiname Osimandias Além disso, aconteceu uma coisa que mudou totalmente o cenário de heróis e vigilantes do mundo Que foi o surgimento do Dr. Manhattan O Dr. Manhattan foi o primeiro herói que verdadeiramente tinha superpoderes Ele conseguia prever o futuro, ele conseguia se teletransportar, ele conseguia voar Ele conseguia gerar energia, ele conseguia desintegrar coisas, ele conseguia fazer muita coisa E vamos concordar que acaba ficando meio chato você continuar sendo herói depois que surge um cara desse, né? Bom, o Capitão Metrópole e o Comediante tentaram juntar toda essa nova geração Que tava se formando, incluindo o Dr. Manhattan Mas não deu certo, o grupo não vingou, não durou nem mais que um encontro esse grupo aí Então cada um continuou meio que trabalhando sozinho ali E o Dr. Manhattan e o Comediante acabaram trabalhando pro governo dos Estados Unidos E indo lutar na guerra do Vietnã E graças ao Dr. Manhattan, os Estados Unidos ganharam a guerra do Vietnã no universo de Watchmen O que é a coisa assim que mais diferencia o universo de Watchmen do nosso universo Porque graças a isso muitas mudanças aconteceram no mundo Conforme o tempo foi passando, a polícia acabou ficando meio incomodada com as ações desses vigilantes E começaram a ter uma série de protestos Até que em 1977, o governo dos Estados Unidos decidiu passar um ato, uma emenda Que proibia que as pessoas trabalhassem como vigilantes A não ser que eles estivessem trabalhando pro governo Como era o caso do Manhattan e do Comediante Por conta disso, alguns deles, como a Lori, o Coruja e o Adrian Acabaram se aposentando Mas outros, como o Rorschach, continuaram agindo como vigilantes e fugindo da polícia A história do quadrinho começa no dia 15 de outubro de 1985 Quando o Comediante é assassinado na própria casa dele E o Rorschach decide investigar o caso Ele tem certeza que aquilo faz parte de uma grande conspiração Pra acabar de vez com aqueles que um dia foram vigilantes E por isso ele avisa todos os seus amigos disso que ele tá achando E o Rorschach de fato estava certo Era tudo uma grande conspiração do Adrian Veidt, o Ozymandias Porque ele tinha um plano em que ele achava que o mundo tava condenado à guerra E que a única forma de impedir que o mundo se autodestruísse Era trazendo uma ameaça pra esse mundo que fosse maior do que ele Pra que as nações tivessem que se unir contra essa ameaça Então ele trabalhou na criação de uma criatura bizarra Que foi liberada no meio de Nova York E que causou a maior destruição e o maior caos ever Acontece que pra esse plano dar certo Ele precisava se livrar do Dr. Manhattan Porque o Dr. Manhattan conseguiria muito facilmente destruir essa criatura E também porque o Dr. Manhattan dava uma certa vantagem pros Estados Unidos Então ele precisava colocar os países em pé de igualdade E pra isso ele começou uma outra, tipo uma subconspiração Que foi meio espalhando uma fake news de que o Dr. Manhattan causava câncer nas pessoas E ele meio que manipulou várias informações pra fazer isso parecer muito verdade O comediante acabou descobrindo esse plano todo dele Por isso ele foi morto Mas o Erion conseguiu vazar essas informações do Dr. Manhattan E ele acabou sendo odiado pela mídia e pelas pessoas E com isso ele teve que se exilar em Marte Ou seja, o Dr. Manhattan estava fora da jogada Naquela época o Dr. Manhattan tava namorando a Laurie Que era a filha da espectral original Mas o relacionamento deles não andava muito bem Porque ela se sentia mais como se ela estivesse fazendo aquilo por obrigação Porque ele não era mais como ele costumava ser Então ela tinha que meio que continuar com ele Pra evitar uma tragédia em escala nacional caso eles terminassem Com ele exilado na lua Ela meio que se viu sem ter o que fazer pra onde ir E ela acabou indo atrás do Coruja 2 Que ela conheceu naquela reunião muitos anos antes E eles acabaram se envolvendo e passando a ter um relacionamento romântico O Vaite sabia que o Rorschach tava investigando aquela situação Até porque o Rorschach foi falar com ele, né? Ele foi um dos amigos que o Rorschach avisou E ele tentou despistar o Rorschach Forjando uma própria tentativa de assassinato dele mesmo Mas pra ter certeza que o Rorschach estaria de vez de fora da jogada Ele conseguiu desmascarar o Rorschach e fazer ele ser preso A Laurie e o Coruja acabam soltando o Rorschach e juntos eles descobrem a verdade sobre o Vaite E a Laurie acaba convencendo também o Dr. Manhattan a se juntar a eles E eles vão todos até o Polo Norte onde o Vaite tava se escondendo pra confrontar ele Só que quando eles chegam lá, ele conta todo o plano Até porque o plano já foi executado, né? Então tem até uma brincadeira com aquele negócio de vilões ficarem contando o plano deles E dar tempo pros mocinhos reagirem O Vaite fala, não cara, eu só tô me contando o meu plano porque ele já foi feito Tipo, não tem problema vocês saberem E aí meio que não tem como voltar atrás, sabe? O monstro já destruiu a cidade, já matou muita gente E aí o Dr. Manhattan ouve o Vaite e ele fica Cara, realmente o seu plano faz sentido Tipo, realmente o mundo tava caminhando pra devastação e você conseguiu impedir Então eu não vou fazer nada com você A Laurie e o Coruja acabam concordando com ele, né? Meio que tipo, já foi mesmo, né? O que a gente vai fazer agora? Mas o Rorschach é uma pessoa muito íntegra, muito justa E ele tá disposto a entregar o Vaite mesmo assim O que faz com que o Dr. Manhattan acabe desintegrando o Rorschach Mas não antes do Rorschach ter entregue num jornal local O diário dele em que ele contava toda a verdade sobre o Vaite Então o quadrinho acaba meio que com essa dúvida De ele conseguiu ou não conseguiu denunciar o Vaite Será que o Vaite vai ser descoberto ou não vai? E a última frase do quadrinho é quando o Vaite vira pro Dr. Manhattan E ele pergunta se ele fez a coisa certa, né? Afinal, agora tá tudo terminado E aí o Dr. Manhattan diz que nada realmente termina de verdade Ou seja, é justamente o que vai acontecer agora, né? A série tá aí pra mostrar que nada de fato termina Bom, e como tudo isso se relaciona com a série da HBO? A série vai se passar nos dias de hoje Então mais ou menos uns 30 anos depois dos acontecimentos do quadrinho de Watchmen E a gente já tem alguns personagens confirmados nela O Vaite aparece em todos os trailers Ele aparentemente tá, sei lá, forjando a morte dele ou qualquer coisa assim Tem várias especulações sobre o que ele vai estar fazendo nessa história E a Laurie, ela aparece como Laurie Blake Que é o sobrenome do pai dela Afinal, no quadrinho ela descobre que ela é filha do comediante Tem isso também E ela agora é uma investigadora E ela também tá bem presente nos trailers Além disso, tem vários indícios de que o Coruja e o Dr. Manhattan vão aparecer Afinal, a gente vê a nave do Coruja Tem aquele cara que diz que talvez ele seja o Dr. Manhattan E também em um dos trailers tem um cara usando uma máscara muito parecida com a do Rorschach E agindo de um jeito muito parecido com ele Que tá todo mundo querendo entender quem é esse cara e o que ele tá fazendo ali Porque ele parece tanto com o Rorschach Já que o Rorschach foi desintegrado Além disso, os trailers também mostram que dentro desse universo da série Vai estar sendo exibida uma série que conta a história dos Minutemen Que eu comentei lá no começo Então por isso que eu quis trazer pra vocês a história de como os Minutemen surgiram Antes da história dos protagonistas de Watchmen Eu já tenho algumas ideias do que eu acho que vai acontecer na série Eu já tenho algumas teorias E eu já gravei um vídeo sobre elas Então se vocês quiserem saber quais são Clica no link que vai estar aqui nos cards Ou depois na tela final desse vídeo Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o like De se inscrever no canal E de deixar o sininho pra ver os próximos vídeos Eu queria agradecer os membros do canal por apoiarem o canal mensalmente Então muito obrigada João Souza, Padre Paratia e Lazuli Se você quiser saber como faz pra se tornar membro E quais são os benefícios É só clicar em Seja Membro Que vai estar aqui embaixo E se você ainda não for inscrito E quiser saber mais coisas de Watchmen E quiser acompanhar as lives Não deixa de se inscrever Que todo domingo Provavelmente às 11 e pouquinho A gente vai estar aqui comentando os episódios Que saíram toda semana É isso A gente se vê no próximo vídeo E aí E aí